Fala pessoal do Youtube, vou estar trazendo pra vocês aqui então a atualização do CPU que eu mencionei no unboxing da placa, que a gente fez aqui a troca da placa mãe vou mostrar pra vocês lá uma B550 XME Pro 6.1 da BioStar, 2 pentes de 8GB DDR4-3200 um Ryzen 7 5700X e um colherzinho aqui, box, torre da Cooler Master, já antigo também mas que suple bem aí a necessidade e a RTX 4060, a gente vai estar fazendo agora alguns testes nos jogos pra vocês verem como é que fica o desempenho muita gente aí pergunta, essa versão aqui da Gigabyte, a Eagle ela não tem LED, beleza, nada aqui tem LED inclusive nesse PC o meu PC ele é fechado ele é fechado, ele é um PC de 2013 era um i7-3770 com uma GTX 660 na época então a gente fez o update aí placa mãe, processador, placa de vídeo e memória RAM a fonte se manteve a mesma um SSD de 250 e 3 HDs certo? tanto que tem até leitor de CD se vocês verem, ó leitorzinho de CD então vou estar trazendo pra vocês aí o desempenho em alguns jogos como vocês viram na capa do vídeo aí esse vai ser o kit tá? tudo padrão a única coisa que muda é esse colherzinho que eu recomendo muito você estar comprando pra pagar aí na faixa de uns 50 reais e abaixa muito a temperatura, tá? segura aí na faixa de uns 70, 75 graus estourando esse processador rodando no máximo então vou estar trazendo alguns jogos aí pra vocês que estão acompanhando e fiquem aí com o vídeo valeu vant-R hostil no ar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Granada lançada! Trocando pentes. Granada lançada! Minos um! We'll get you out of here! Distract them, Arthur! Shoot! Shoot! Go on! Okay! Let's get going before any more of these bastards show up! Come on, boy. Come on, then. Let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Newer fella got bit by a dog. Died an hour later. Throwing a flashbang. There it is. Let's grab a flashbang. Firefly away. 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 Amém. 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 Oh, Deus. Amém.